Agora é a vez da Mariana Pristit que trazer as informações lá do corredor das comissões. Bom dia Mariana, tem uma reunião importante na Comissão de Desenvolvimento Urbano agora pela manhã, não é isso? Qual é o tema? Isso, bom dia Vera, bom dia a todos. A Comissão de Desenvolvimento Urbano vai discutir os desafios das pessoas com problemas visuais, deficiência visual, visuais nas cidades brasileiras. O deputado Angelino, PT do Acre, vai conversar um pouco com a gente. Deputado, qual que é o objetivo dessa discussão hoje? Bom dia. Olha, nós somos em torno de 6,5 milhões de deficientes visuais de cegos no nosso país e existem inúmeras leis sobre acessibilidade para o deficiente visual. Infelizmente, poucas são as cidades no Brasil que seguem a risca essa aplicação, a execução dessa legislação. E é preciso que se discuta aqui exaustivamente estas políticas públicas existentes na área da acessibilidade, na área de, por exemplo, 3% de todos os recursos públicos devem ser destinados à construção de casas para deficientes visuais e físicos. Mas as casas não são adequadas, é uma casa comum igual a qualquer outra pessoa. E essas casas têm que ter toda a acessibilidade, todo o adequado para que as pessoas, sejam os deficientes visuais, sejam os cadeirantes, possam nela morar. Como também as calçadas. Aqui você vê, no Brasil todo, as calçadas, no meio das calçadas tem um poste. Ou seja, as companhias energéticas, elas não afastam e aí vai um deficiente visual. Você faz a guia, ele vai e quando chega, para num poste. Ou seja, então tem que ter mais respeito nas políticas públicas focada nos deficientes visuais. E esta hoje tem aqui vários especialistas de várias áreas, gestores públicos, para que a gente possa cobrar, ver quais são os mecanismos necessários para que os gestores municipais, os secretários municipais, o governo federal comece a fiscalizar e aplicar na prática essas leis que já existem. E outras que são necessárias. Não podemos ficar. É dizendo que o Brasil é um país que dá, que respeita e que dá acessibilidade ao deficiente visual. Não é verdade. Nós temos casos gritantes de desrespeito a esse segmento, que são 6 milhões e que merecem todo o nosso respeito. E a Comissão de Desenvolvimento Urbano é o local adequado para se discutir, se debater exatamente essas políticas. Deputado, você falou que algumas cidades respeitam, são menos hostis aos deficientes visuais. Que cidades seriam? Que exemplos que o país pode tomar? Olha, nós podemos citar de qual a cidade. São muitas. Mas nós temos que ver o seguinte. Por exemplo, quando os prefeitos municipais vão executar uma obra de acessibilidade, o correto seria convidar alguém da Associação Local dos Deficientes Visuais para fazer o devido teste. se aquela guia das calçadas, se aquela escada, se aquele acesso de rampa de uma porta, de uma entrada de um prédio público está adequada. Mas não. Eles fazem os devidos projetos e executam e depois inaugura e o deficiente diz assim, olha, isso aqui não está adequado, isso aqui não atende as nossas necessidades. É incrível a quantidade de rampas de acesso a prédios públicos, não estou falando nem de residências, a prédios públicos, a comércio, que não tem o devido respeito ao deficiente visual, que é um consumidor, que é um cidadão como outro qualquer e como tal merece todo o respeito por parte da gestão pública municipal. Agora, uma coisa deve ser dita, o Ministério Público dos Estados devem fiscalizar, como devem fiscalizar também os órgãos, os conselhos municipais, os conselhos estaduais dos deficientes visuais. Não podemos é ficar esperando que alguém resolva essa questão. Todo cidadão brasileiro tem a obrigação de estar atento também para que nós tenhamos cidades cada vez mais acolhedoras, mais inclusivas e mais acessíveis a todos. Por exemplo, nós saímos do deficiente visual para o deficiente físico, todas as casas de habitação popular no Brasil, construídas com recursos públicos, inclusive, no Estatuto do Idoso está dizendo que 3% de todas as habitações populares no Brasil, construídas com recursos públicos, tem que ser destinadas à pessoa idosa. E quando você vai olhar, essas casas têm portas estreitas, não são portas adequadas para aqueles que são cadeirantes, não têm acessibilidade, como também para o deficiente visual. Então, nós esperamos que os conselhos municipais, os conselhos estaduais, nacional, o Ministério Público dos Estados, comecem a fiscalizar de forma muito rigorosa a aplicabilidade das leis. E aqui nós vamos discutir. Existem leis, existem políticas públicas. O que falta é a fiscalização e o respeito a esses 6,5 milhões de brasileiros que têm essa deficiência visual no nosso país. Bom, se quem quiser acompanhar essa audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Urbano, quem tiver dúvidas, sugestões, vai poder participar na página do edemocracia.leg.br, lá em audiências previstas. Manda sua mensagem para os deputados, eles vão ler durante a audiência pública. Deputado Angelim, obrigado pela entrevista. Boa audiência pública. 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 Obrigado.